Como que foi a pregação de Paulo? Porque, irmão, três dias só, pastor Fugênio, três cultos. Três cultos ele deixou para nós uma epístola, que ele escreveu para ela duas cartas, três cultos ele deixou para nós duas epístolas, escritas em tempo diferente, que não apresentam um defeito da igreja. Como é que foi essa pregação? O que esse homem fez para poder conseguir trazer um impacto? Eu estava lendo a história do maior pastor puritano, um dos maiores pastor puritanos, foi o pastor Richard Baxter, no século XVII. Ele chegou na cidade da Inglaterra, chamado Kingdmister, e ele não tinha um cristão quando ele chegou lá. Ele saiu 15 anos depois e não tinha um descrente. Um descrente. Ele adoeceu e pediram para ele ministrar em um sínodo na região da Inglaterra. Ele adoeceu e não pôde ir. Escreva alguma coisa que alguém lê no seu lugar. Ele escreveu algumas coisas poucas para lá, de níveis tão profundos que isso que ele escreveu virou um livro. Chama O Pastor Aprovado. Quais todos os pastores, quando começam a ler, já para de ler. Tamanho, nível da exigência que ele coloca no livro. Chama O Pastor Aprovado, de Richard Baxter. São homens que tiveram resultados fenomenológicos. Mas vamos ver aqui o de Paulo. Por exemplo, como foi a pregação? Aí ele fala, então somente em palavra. Repita comigo, palavra. Fala, palavra. Irmãos, nós, assembleianos, gostamos muito de fogo no coração. É bom. Ô glória. Ô glória. Diga graças a Deus, igreja. Mas todo o fogo do coração que não comece com a luz da cabeça é fogo estranho. Ele tem que tomar cuidado. Olha para mim. É fogo estranho. O fogo do Espírito Santo ele não começa no coração. Ele começa na mente. Primeira coisa que Paulo trouxe foi palavra. Uma pregação centrada na palavra de Deus. O pregador pega a Bíblia, abre o texto, lê o texto, vai embora do texto, faz uma viagem astral, nunca mais volta para o texto e nós ficamos a perguntar por que ele lê o texto que ele não pregou. Você vai pregar, você tem que ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto. Alguns questionam, o pastor fala, é difícil. Você pode até se esbarrar nas tecnicidades que eu trago quando eu prego. Mas quando eu aplico, você vai entender. Se você suportar 15 minutos sem a necessidade de sentir no coração o que eu estou falando da tua cabeça, porque o que eu falo na tua cabeça, tu não vai sentir no coração. Como que você quer sentir no coração aquilo que eu não estou falando ao coração? Quem fala ao coração é o Espírito Santo. Quem fala aos seus ouvidos são eles. Mas você precisa entender o que está sendo dito, porque todo fogo que se evidencia dentro da igreja, que não tiver luz na cabeça, é fogo estranho. A palavra tem que ser exposta. O povo tem que assentar, doer a cabeça, olhar para o pastor e falar, hum, como é que é? Deixa eu anotar porque eu estou esquecendo. Hum, aí me pegar ali, pastor, esse negócio aí, me sira, e voltar para tua casa, pega a Bíblia para ler. Você tem que se esforçar, porque ler é um exercício. Ler é um exercício. Você tem que tentar pegar a Bíblia. Por que ele escreveu isso? Para quem ele escreveu? O que é que eu tenho que entender? Então, a pregação de Paulo começou com a palavra. Segundo lugar, mas sobretudo em poder, uma pregação revestida de poder. Porque toda e qualquer pregação que não provoca mudanças de comportamento, só luz na cabeça, aí já não é a pregação. A pregação cumpre os dois papéis. Ela fala a mente para provocar uma metanoia, transformação de entendimento. Aí isso vai desembocar numa metamorfose, que é uma alteração de comportamento. Você pode até, não foi um milagre extraordinário, mas você mentia, não mente mais. Poder da palavra de Deus. Você roubava, não rouba mais. Poder da palavra de Deus. Tu não suportava essa tua mulher enjoada, esse teu marido enjoado, agora tu suporta? É o poder da palavra de Deus. Tu pensava em abandonar esse casamento e agora tu está nele? É o poder da palavra de Deus, resultante da pregação da palavra. Palavra tem que produzir na pessoa isso. Paulo disse assim, eu preguei pouquinho, preguei três vezes, mas foi poder de Deus que transformou o vosso comportamento. Você pode levantar a sua mão e dizer glória a Deus? Glória a Deus. Terceira coisa aqui, pastor Efigênio, no Espírito Santo e plena convicção, uma pregação marcada de profunda convicção. Lembra daquele ator do século XVI que falava mentiras e o povo ia loucura e o pregador falava a verdade, o povo se derretia de pavor e de angústia e o pregador procurou o ator e disse assim, por que você fala mentira? O povo vai às nuvens, eu falo a verdade, o povo desanima, desmotiva e o ator diz para o pregador, é simples, pastor, porque eu falo a mentira como se fosse verdade e o senhor fala a verdade como se fosse mentira. Todo pastor e pregador tem que acreditar naquilo que ele está pregando. Esta é a palavra de Deus e ela tem poder para mudar a história da sua vida pelo poder do nome de Jesus. Quem entrou enfermo vai ser curado, quem entrou caído vai se levantar, quem entrou doente vai ser transformado e o nome de Jesus vai ser glorificado nesta igreja. Você pode dizer amém? Eu não disse que eu estou romântico igual o Paulo hoje. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento, repita, olha, agora, está vendo aqui o segredo? Não, vocês não viram. Não, tenho certeza. Mas eu vou ajudá-los. Repita comigo. Assim como sabeis. O povo que os escutava sabia como era a vida daqueles que falavam. Pegou? Vocês sabem. O povo que me escuta sabe da vida que eu levo. Pegou? Pegou? O espregador pentecostal fala só para esse lado. Só para esse lado. Não, é para esse lado. Você não entendeu. Não, não precisa não. Entendeu? Não, vamos ler. Vamos ler. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. Paulo está falando assim, o grande parte do poder que se categorizou na minha pregação entre vós exercendo o ministério foi porque nós vivenciamos o ministério falando de amor foi porque nós vivenciamos o amor. Vocês que nos escutavam enquanto pregavam sabia da vida que nós vivíamos enquanto ministrávamos sobre vós. O povo tem que saber a vida do pastor. Esse rapaz não está mentindo. Irmão, numa cidade lá no interior do Goiás irmão, olha para mim. Foi um pregador na igreja. Ele virou a igreja de cabeça para baixo. Meu Deus, o povo saiu da igreja e disse agora nós achamos o homem. Agora nós achamos o homem. Aí ele se hospedou num hotel que tinha um quarto que dava para o fundo da casa de uma irmã fumando e tomando cachaça. Eu, Presley Camargo, encontrei com um em Goiânia que pregou lá em Jaraguá, Goiás. Há muito. Eu estou falando aqui, irmão, desde quando Noé saiu da arca. Eu estou falando aqui de 1916. Eu estou falando aqui do século passado. Olha tanto que eu estou falando de... Eu estou falando do século... E ele pregou lá na igreja, lá na nossa catedral. O rapaz, meu Deus do céu. Aí eu vou para a Goiânia, indo para a Bahia, para o campo missionário, topo com ele, fazendo... Fumando. Fumando. Paulo está dizendo aqui, vocês me viram vivenciar o amor para depois me escutarem falar de amor. Vocês me viram viver o evangelho para depois pregar sobre o evangelho. Eu vivi o evangelho pregado no sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo. Sábado, eu falei, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo, eu vivi. É assim. Não adianta o pregador ter retórica, oratória, idioma, sânscrito, hebraico, não adianta! Ele tem que ter vida. A igreja tem que olhar para um pastor, olhar para um pregador, olhar para alguém, dizer, eu mesmo sou cheio de defeito. Olha aí já, Figenio convive comigo há muito tempo. Henrique, Renan, tantos outros que ficam dentro de casa, constroem, morei lá na casa da irmã Miriam. Vocês podem bater, podem percurar, percurar, podem percurar os irmãos. Eu tenho defeito ou tem? Não tem não, Figenio? É muito. É muito defeito. Mas que tipo de defeito você tem? Um que desabone? Então, se o seu defeito não deixa justificável a sua pregação, pare de pregar. Viva primeiro, pregue depois. Mas viva segunda, terça, quarta, quinta e domingo e pregue no sábado. Mas não se ouse a pregar aquilo que você não quer viver. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus.